Você já deixou claro que a Budokwai é uma referência, ela é a academia, já falei, vou repetir de novo, a academia de artes marciais japonesas mais antigas, ainda em atividade da Europa. Ela mandou de endereço uma vez, depois nós vamos falar sobre isso aí. Nesse tempo que você está lecionando na Budokwai, teve alguma presença ilustre de competidores? Sempre, toda hora. Fala aí alguns que você teve oportunidade até de treinar, que te vem à cabeça agora. Toda hora. Aqui, por exemplo, vou te dizer, mesmo quando eu não estava aqui, todo japonês campeão olímpico mundial que para de treinar, vem para Londres para aprender inglês. E aí mora aqui um período para aprender inglês, se eles têm alguma intenção de fazer alguma coisa, como o Kozen Inoue, que é o atual técnico da seleção japonesa. Ele morou aqui, treinou e deu aula na Budokwai. O Yamashita, peso pesado, morou aqui um ano, treinou na Budokwai. O Ray me contou, ele falou assim, o Ray me falou, porra, eu tinha que treinar com ele, cara, ele me matava. Você acha que, muitos acham que ele foi o melhor de todos os tempos, o que você acha? Eu acho, depende, se você for, se você quiser falar... Não, 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 vou mudar, desculpa aí, desculpa, vou apertar ele agora, já vi que ele deu aqui uma... Qual que é o melhor de todos os tempos, na sua opinião? Vamos lá. Por números... Não, 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 Alberto, você tem que dar um nome, dá um nome para o cara, só o Beto não vai lá. Vou dar, eu não vou ficar em cima do muro, não. Mas por números ou por achismo? Por quê? Por achismo, por gostar, tecnicamente, Yamashita. Primeiro por gostar. O Yamashita é o... O Yamashita é excelente e eu acho o ONU, hoje, muito, muito bom. O Ted Rene, para mim, está em último lugar, por gostar. Eu acho o judô dele horrível. Mas quem sou eu, vou falar que o judô dele é horrível. Ele foi dez vezes campeão no dia, duas vezes campeão olímpico. Quem sou eu, vou falar que ele é horrível, mas... Mas fazendo uma análise, assim, talvez assim, até agora, até como um leigo, tá, no judô, a impressão que eu tenho do judô do Ted Rene, os caras vão me arregaçar agora. Ele tem uma compreensão física que não é normal. Não, o cara tem muito, assim, com poucas pessoas que o Ted Rene... Então, antes das pessoas me detonarem, façam um levantamento de quantas pessoas maiores que o Ted Rene lutou. Maior que ele, que eu digo, né? Quem são? Eu não consigo lembrar. Ele é fabricado. Então, ele é um atleta, de verdade. É um cara de 140 quilos que consegue correr, pular, escala a montanha. Ele é um atleta, ele faz coisas que um cara de 90 quilos faz, um cara de 80 quilos faz, com 140 quilos. E o judô, acima de 100 quilos, há muitos anos tem uma tradição de ter gordo com peso pesado. É verdade. Entendeu? O cara, vamos falar a palavra certa, né? O nego vai me chamar aí de gordofóbico, o que for agora. Mas tem os caras, o cara gordão, com peso pesado. Claro, lógico. E esses caras são fortes também, só que são lentos. Não tem mobilidade, né? Não tem mobilidade, são fortes, mas são lentos. E quando o cara é um pouquinho mais rápido, ele é menor. São os menores. Tipo, você vê, o brasileiro, o Baby, o Baby é lento, mas é forte demais. E é o Baby que luta com o Ted, né, Renato? É, e sempre perde. E vai perder sempre, não tem como, porque é lento. Não tem... Entendeu? Pra ganhar dele, tem que ser alguém que consiga matar a mão direita dele, tem que ser um cara ou canhoto, ou que consiga matar a mão direita dele, ou então um cara alto. Como o judô mudou as regras, você não vai... O alto que você fala é mais de 2 metros, pô. 2,40 metros. Sabe o que acontece? Que tamanho tem que ser esse cara, pô? Eu entendo exatamente quem luta com o Ted, porque aconteceu comigo. Antigamente, no judô, você podia pegar as pernas. Então, se eu sou direito e boto minha mão direita na frente, você é mais alto que eu, só botar a sua mão direita atrás de mim. Naturalmente, certo? Você vai me dominar, porque você é mais alto e a mão maior. Você domina nas minhas costas. Antigamente, eu passava por baixo do seu braço, pegava a sua perna, te levantava, te derrubava de teguruma, kataguruma, teguruma de frente, teguruma de todo tipo de coisa. Tinha as pegadas na perna, Morotegari, que é a baiana, né? Tinha todos os kutikitaoshi, kibisugais, todas as técnicas de perna de pegar. Hoje você não pode fazer nada disso. Então, facilitou muito pro cara alto. O judô hoje é muito fácil pro cara alto. Então, por exemplo, quando eu treino hoje com o cara alto, eu não vou de mão direita. Eu tenho que pegar com a mão esquerda. Eu sou obrigado a pegar a mão esquerda mesmo sendo direito. Porque se eu não pegar com a mão esquerda, a mão dele já me domina de cara. Então, eu pego a mão esquerda pra depois eu dominar com a mão direita. Então, o que acontece com ele é o seguinte. Ele vem com a mão direita, todo mundo tenta matar a mão dele e todo mundo faz isso. Só que quando chega a três minutos, as pessoas morrem. Você não aguenta mais. E ele continua vindo. Ele continua vindo. Até que você não tem mais como dominar a mão dele, ele domina. Aí derruba o Diossotogari ou então agarra suas costas e roda e desjoga.